Dando continuidade aos vídeos do Guarani Auto Peças, chama a atenção de vocês aqui, o produto ao qual estava com a antena traseira, já agiu, a gente até completou mais água para estar colocando as outras peças e agora a gente vai estar retirando aí, acompanhe, a lente, o bojo do globo óptico, o suporte, só quer a difriação e também a lente vermelha. Nós vamos estar retirando aqui, lembrando que esses produtos que a gente usa, pode voltar a ser usado pela segunda, terceira vez até perder eficiência, tá? Então a gente só dá uma conferida aqui, vamos passar mais um pouquinho para garantir que o produto tenha agido de moto por completo. Aqui da mesma forma. E agora nós vamos estar lavando aí, né, passando água para tirar toda e qualquer sujeira, imperfeição que ainda persistisse. Então acompanha aí, ó. Essa aqui é a lente de sanitização da lanterna do D3, fica dentro da lanterna da Grão Esporte 150. Como podem ver, ficou pronta. Vamos colocar aqui, ó. Agora vamos partir para a lente. A lente também está bem clarinha, só tem um detalhe aqui de uma pequena trinta. Então, como eu disse, é um vídeo que mostra a restauração e a restabilitação da lanterna. E vai estar disponível para a venda do Laranello Peças. E além disso, vocês vão aprendendo como se desmonta, como se dá manutenção, essas ferramentas que vão ser utilizadas. Aqui é a lanterna, a lente da lanterna. E agora o bojo. O globo óptico aqui, ó. Tomadinho. Bom, já se examinarem mais de perto, ó. Vai ver que o conector ficou bem limpinho, né. A fiação também. E agora secar, logo após jogar o caro 80 e o WB para conservar e fechar a lanterna. Pronto. O veículo aí vai receber um kit de lanterna perfeito. Aguardem os próximos vídeos. Deixe seu like, curte, compartilhe. O Guarani é alto pé, sempre dando dicas ótimas para vocês. Tchau. 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 Tchau.